Tu vai foder com o Jaú, bigode estelionatário Tome 2% e deixa o sinicone par Tu vai foder com o Jaú, bigode estelionatário Tome 2% e deixa o sinicone par Me zega, me zega que eu tô molhada, deixa de lado a toalha Vem, passa na linguinha, que a minha xota baba Vem, passa na linguinha, que a minha xota baba Vem, passa na linguinha, que a minha xota baba Vem, passa na linguinha, que a minha xota baba Vem, passa na linguinha, que a minha xota baba Minha xota, voz da baba, minha xota, voz da baba Vem, passa na linguinha, que a minha xota baba Esse é o DJ Chico, sucesso o carbolerado A cidade fica o porra, a cidade fica a lançar Tu vai foder com o Jaú, bigode estelionatário Tu vai foder com o Jaú, bigode estelionatário Tu vai, tu vai foder com o chão Me escuta, pô Me escuta, pô Me seca, me seca que eu tô molhada Deixa de lado a toalha Vem, passa na linguinha Que a minha jota baba Vem, passa na linguinha Que a minha jota baba Vem, passa na linguinha Que a minha jota baba Vem, passa na linguinha Que a minha jota baba Vem, passa na linguinha Que a minha jota baba Vem, a chota, puta, baba Vem, a chota, puta, baba Seca que eu tô molhada Deixa de lado a chota, puta, baba